E aí, gente, maníacos, tudo jóia? Aqui é o Will Melemos e hoje estamos em mãos, não com um, ai, tão pesado, mais duas, essa aqui é levinha, mais duas caixinhas direto da editora Panini. É a maior editora em números de publicação do Brasil e estamos trazendo aqui lançamentos e novidades, que eu sei que tem muita coisa na Panini que você, eu e todos os colecionadores querem e estão colecionando. Então, bora pra vinheta pra gente começar esse vídeo logo. Esse vídeo é um oferecimento de Gibi Mania. Faça suas compras diretamente no nosso site gibimania.cate.site e boa leitura. Simbora, galerinha, vamos começar. Tô com duas caixinhas e eu vou fazer assim, ó, olha só como é que eu sou gente boa. Vou começar por essa pequenininha que eu sei que é lançamento, que eu tô doido pra ver e eu sei que vocês também estão. Vamos ver, vamos descobrir o que tá chegando. Vamos descobrir o que tá chegando. Edição da Panini, galera. Super ultra lançamento. Se você tá de olho aí, Demon Slayer é o top, Jujutsu é roubado, tá saindo Chai Salmei. Mas você não tá vendo aqueles clássicos que a Panini tá colocando de pré-venda? Porque aqui a Gibi Mania já chegou pra você? Dá uma olhadinha. É Pokémon, pessoal. Sou mega fã desde a época do anime e colecionei todas as sagas de Pokémon que a Panini trouxe. Black, White, todas e todas. E agora tem FireRed e LeftGrey. Nossa, eu não sei falar isso não, gente. Todas as coleções de Pokémon que saíram eu tenho e agora vou começar uma dessas aqui. Já é minha, que logo, 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 logo vai ter. Se é que já não saiu, hein, pessoal. Dá uma olhadinha lá no nosso canal, que talvez já tem review dessa edição. Se não tiver, só no aguardo. Já deixa nos comentários aí, ó. Pokémon, pessoal, mais uma saga começando. Pra quem não conhece, pessoal, Pokémon saiu, ele não se passa com o Ash, tá? O Ash, aquele personagem, esse aqui não é o Ash, tá, pessoal? O Ash, ele se baseou nos jogos, nos jogos que tem de Pokémon, que são super conhecidos em todo mundo há muito tempo, tá? Muito tempo a velha guarda aí sabe. Então o que acontece? Pokémon lançou lá até a edição 40 e tantos, 50, e aqui no Brasil eles não fizeram da mesma forma, não. Eles pegaram os arcos específicos, tanto que começou com o arco do Black White, que já era depois da edição 40. E aí eles lançaram o Black White, do 1 ao 9, lançaram o outro e o outro. E agora estão com mais uma coleção de Pokémon aí, chegando pra você ao volume 1. Olha a grossura, pessoal. Muita página. Vou mostrar não. Porque vai ter todos os detalhes aqui no canal Gibi Mania. Então simbora, pessoal. Mais uma caixinha aleatória aí. Vamos descobrir o que que tá chegando. Não sei nem como é que abre isso, gente. Vamos lá. Vem bem lacrado demais. Não sei nem como é que eu começo. Passa a faca. Passa a faca que vai dar certo. Vamos lá. Vamos lá. Comecei aqui. Deixa eu achar. Nossa senhora, ele é o cantizão na mão, mas eu vou usar a minha força. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Fazer tempo. Galera, já curti. Quem tá de cima aí assistindo? Quem tá de cima assistindo? Olha o que que chegou. Olha o que que chegou. Nossa senhora, tá molhando aqui. Olha o que que chegou. Star Wars, pessoal. Ascensão de Kylo Ren. Pessoal, eu estou super ansioso porque essa aqui vai pra minha coleção. Quem acompanha aí sabe que eu sou fã de Star Wars. Galera, esse aqui é a primeira publicação no Brasil onde tá de destaque pro Kylo Ren, que é um personagem da nova era aí dos filmes do cinema. Olha só que massa. Vai mostrar histórias nunca mostradas no cinema, começando aqui. Pessoal, tem alguns vídeos de Star Wars picadinhos aí no canal. Pra quem acompanha sabe disso porque eu sou super fã. E eu tô querendo trazer essa aqui também. Porque essa aqui é lançamento da editora Panini pra vocês. Já curti, galera. Já curti demais. Olha só que legal. Peraí, 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 peraí. Quanto tempo que eu não via isto. Galera, chegou na Gibi Maria novamente, 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 o volume 1 de Jujutsu Kaisen. Você não começou, você não pegou essa coleção, você foi bobo de não ter pego essa coleção. Você tá preocupado porque não pegou o volume 1? Tá na hora. É agora, tá chegando o volume 1 na Gibi Mania. Mais um volume 1 aqui na Gibi Mania, porque já esgotou um monte de vezes. E mais um volume 1 aqui na Gibi Mania. Só que agora não é só isso. Dá uma olhada aqui. Como a gente compra direto da editora Panini, junto com esses volumes, chegou também aquele pôster de Jujutsu Kaisen. Deixa eu ver se tá certo. É assim, ó. Que poucos colecionadores têm. Poucos colecionadores têm. E a maioria dos que compraram aqui na Gibi Mania, pegaram, né, pessoal? A gente vai embalar juntinho aqui, ó, o pôster e o mangá. E não vamos cobrar nenhum real a mais por esse adicional. Claro que não. Isso aqui é um brinde da editora Panini e um brinde da Gibi Mania pra você. Então, cada edição, vamos colocar juntos aqui, ó, vai acompanhado o pôster. Tá assistindo esse Mega Unbox? Tá desesperado que ainda não pegou esse volume? Vai agora. Gibi Mania.gate.site. Já entra lá, já clica, manda mensagem, vai em comprar, já garante a sua. Porque Jujutsu Kaisen número 1 e o pôster chegou novamente na Gibi Mania. Faz a edição aí, editor. Vamos lá, galera. Volume 3 de Otakoi. Galera, novamente esgotou. Compramos já, esgotou, compramos de novo. Volume 3. Otakoi tá sendo reimpresso pela Panini. Já saiu 5 primeiros volumes. Saiu 9 no comecinho do ano. E saiu 10 recentemente com aquela capa variante, bonitona. Eu só não fiz review ainda, galera, porque eu não consegui a capa variante de Otakoi. Eu queria mostrar as duas pra vocês. Assim que eu conseguir, eu trago esse vídeo pra vocês. Beleza? Mas tá disponível na Gibi Mania. Quase todos os volumes de Otakoi. Peraí, galera. Isso tá chegando mesmo? Você que é fã de Kentaro Miura, Berserk, sabe que acabou de lançar a reimpressão de Berserk. E saiu os 7 primeiros volumes. Já chegou aqui na Gibi Mania. E olha só o que mais tá chegando. Volume 8 de Berserk. Volume 9 de Berserk. Volume 10 de Berserk. E o volume 13 de Berserk. Pessoal, pra quem acompanha e tá mais ligado nas redes sociais, Berserk foi anunciado do 8 ao 13. A Gibi Mania comprou do 1 ao 7. Do 8 ao 13. Com poucas horas, já estava esgotado. Tanto pra nós, que somos revendedores, quanto pra você, que quer comprar como consumidor final. Então, ou seja, a Gibi Mania conseguiu alguns volumes, tá? Então, se você estiver interessado, entre em contato lá pelo nosso site, pelo nosso Instagram, arroba Gibi Mania GV, onde a gente deixa postagens diariamente, tá? Então é isso, pessoal. Várias edições da reimpressão desta obra fantástica. A obra de cabeceira Berserk de Kentaro Miura. Que Deus o tenha, né, gente? A gente sabe que ele faleceu recentemente, mas isso só enriqueceu a obra. Só fez a gente querer mais ler e ter essa edição conosco. Galera, de volta. Novamente. Ataque dos Titãs. Esse aqui é o último volume de Shingeki no Kiyoshi. É assim que ele fala? Kiyojin. Shingeki no Kiyojin. É isso mesmo. Ah, eu falei certo agora, hein? Ataque dos Titãs. Esse aqui é o último volume, pessoal. Volume 33. Também tem a coleçãozinha do Antes da Queda, tá? Então, quer garantir o último volume? Já pega aqui na Gibi Mania. Tá vendendo bastante. Galera, tá curtindo demais. Mais um volume aí, galera. Poucas pessoas colecionam. Tem alguns clientes que curtem esse tipo de mangá. Por que eu tô falando a voz assim? Não preocupa não. Ignora, hein? Tá bom, galera? Iuna e A Pensão Assombrada, volume 8. Tenho vários clientes curtindo demais essa obra. Gente, eu fiquei sabendo, gente. Eu vou contar aqui. Deixa eu contar pra ninguém, não. Vem cá. Diz que eu nunca abri essa edição, pessoal, essa coleção. Aí um cliente meu falou assim. Rapaz, sabe por que eu coleciono? Eu falei, por que, cara? A história é boa? Rapaz, a história é legal. Só que todo mangá, a primeira página, é a personagem da capa sem roupa, cara. Eu falei, sério, cara? Nua é. Toda nua lá. É bonitinha. Aí eu falei, nossa, sério, cara? Ele falou, sério, cara? Eu acho tão legal, velho. Que é a mesma imagem, na mesma posição. Olha aqui, gente. Só que não. Vocês estão imaginando essas safadinhas. Vamos lá. É isso, galera. Mas diz que a história é bem legal. Diz que a história é bem legal. Claro que é uma história, pessoal, olha só. Proibido menor de 18 anos. Não é pornografia, mas tem um ente bem pesado, tá? Então, fica aí a dica pra você que gosta desse estilo. E uma é a pensão assombrada. E diz que a história é boa. Diz que a história é boa. Tá? Agora, finge que a gente não gostou nada. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, vamos lá. Novamente, aqui na Gibi Mania. Por último, pra fechar esse Mega Unbox, Doutor Storm. Número 1. Muita gente tá esperando. O anime foi super sucesso. Revolucionou tudo aí, galera. Doutor Storm, número 1. Chegando novamente pra você. Você gosta de física, ação, aventura. Aquela história emocionante. Termina um episódio pensando no outro. Doutor Storm tem todas as características. Não conhece, não? Dá uma chance. Dá uma chance. É um anime pra pensar. É um anime inteligente. E tem uma aventura incrível. Então tá aí, galera. A dica. Eu sou professor de física. Então curti demais. Demais, tá? Já vou falar isso. Pesquisa aí. Vai atrás. Vai atrás. Galera, muito obrigado. Curte esse vídeo. Se inscreve no nosso canal. Deixa aquele comentário maroto. O que você achou. Já pegou o Juju? Se você tem o pôster. Se você tem o pôster. Tem a coleção que tem o pôster. Deixa nos comentários aí. Que não é todo mundo que tem não, hein, galera. Não é todo mundo que tem não. Beleza? Valeu, valeu. E fui! Tchau, tchau.